Oi gente, tudo bem? Esse é o segundo vídeo de comprinhas pro enxoval da Giovana, então se você não assistiu o primeiro vídeo eu vou deixar aqui em cima nos cards e também aqui embaixo no box de informações pra você poder assistir, tá bom? Então já chega deixando seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá? Então vambora pras comprinhas pra esse vídeo não ficar muito longo. A comprinha que eu vou mostrar hoje foi das lojas americanas, tá? A loja online, que foi esse kit de mamadeiras aqui da Avent. É o kit de mamadeiras Pétala. Esse kit ele vem com três mamadeiras de tamanhos diferentes, então tem a pequenininha de 125ml que é pra recém-nascido, a média que é 260ml pra de um a seis meses e a grande de 330ml a partir de seis meses. Essa, gente, vocês não precisam usar só durante essa fase se vocês comprarem o bico. Então, por exemplo, a pequenininha que seria só pra recém-nascido, se depois você comprar um bico maior, você consegue utilizar com ela até bem mais velha, tá? Com bebê até bem mais velha. Então esse daqui é a pequenininha que eu falei agora pra vocês. Aí essazinha aqui é a média. E essa aqui é a maior. Todas elas são anticólica, tá? Tem um sistema anticólica, que é o mesmo que tem na outra mamadeira da marca, só que a diferença da outra pra essa aqui, a Pétala, é que o outro é só anticólica e essa, além de ser anticólica, eles dizem que tem esse bico aqui, que é o bico que mais se parece com o peitinho da mãe, né? Então, se você, como eu, vai começar a trabalhar com um bebê ainda pequeno em algum horário e aí por conta disso o bebê, nesse horário, vai precisar tomar mamadeira, tem menos chances desse bebê depois não querer mamar no peito ou dele não querer pegar a mamadeira, porque é o mais parecido com o peito da mãe, tá? Esse kit de mamadeira, gente, custou 209 reais e mais o frete, tá? Na loja Creuza Joias, que é essa aqui, que é a loja física de Macaé, eu comprei o brinquinho pra Giovana usar quando nascer. Olha que bonitinho, gente. Ele veio nesse porta-joia. Uma gracinha, né, de joaninha. Tá, abre assim, ó. E é assim, ó. Não tá focando, meninas. É como se fosse uma florzinha de ouro com a pérola no meio. Mas não tá focando direito, né? Esse aqui, gente, foi 256 reais o brinquinho. Da loja Lé Concré e Macaé, que também é uma loja física, eu comprei pouquinha coisa, gente. Eu comprei esse kit aqui com três pares de meinha pra recém-nascido. Foram duas meinhas brancas e uma rosinha. Foi R$19,90. Comprei também esse outro kit igual também, ó. Duas branquinhas e uma rosinha, que é de 0 a 15, o número, né, a numeração do pezinho, que é R$19,90 também. Comprei esse kit, esse porta-chupeta. Não sei se vai dar pra ver, mas ele tem um desenhozinho, assim, tipo um relevinho de ursinho. Esse porta-chupeta foi R$7,90. E por último, eu comprei esse aspirador nasal aqui, ó. Daquele que você suga a melequinha do bebê, mas não passa pra sua boca, porque ele tem um filtro pra segurar. Esse aqui foi R$21,90. Eu comprei só isso nessa loja, gente. Mas, assim, eu não gostei muito do atendimento. Então, não é uma loja que eu tenho vontade de voltar a comprar. Não fui destratada, nada disso. Mas, né, aquela coisa. Não foi meio, tipo, ah, vai lá e pega o que você quiser, se quiser. Entendeu? Então, não teve aquela coisa do atendimento ao cliente, né, que se torna um diferencial, né, porque loja de bebê é o que mais tem na cidade. Então, pra você querer voltar, tem que ter um diferencial. Que é o que tem na próxima loja que eu vou mostrar pra vocês, que foi a Vila Bebê. Eu já tinha comprado. No outro vídeo de comprinhas, vocês viram que eu comprei bastante coisa da loja Vila Bebê, que também é uma loja física lá em Macaé. Quem me atendeu foi a vendedora Liliane. Excelente vendedora. Ela tira as suas dúvidas, principalmente se você for mãe de primeira viagem. Então, ela tira as suas dúvidas, ela te dá dicas. Se você pergunta, ela tá lá pra te ajudar, pra te responder. Ela faz... Fica ali durante toda a sua compra, te ajudando, pra que você possa escolher tudo do melhor pro seu bebê, né. Então, eu fui lá, já cheguei procurando ela de novo, porque eu gostei muito do atendimento dela. E aí, eu comprei mais algumas coisinhas. Dessa vez, eu comprei pouquinho. Eu, infelizmente, perdi a nota. Eu acho que foi meu marido que perdeu. Porque ele que pagou. E eu acho que é a menina do caixa que entregou na mão dele e ele perdeu. Então, assim, eu não me lembro exatamente o preço de cada coisa, mas eu vou falar pra vocês mais ou menos, só pra ter uma noção, tá? Lá, eu comprei esse kitzinho, ó, de unha da Bubba. Ele vem com a tesourinha, um cortador e a lixa. E tem a caixinha pra poder guardar. Ele foi, custou na faixa de 30 reais, mais ou menos. Lá também tem um kit maior com a escovinha e o pente igual. Tem até com o Necessaire também, só que eu já tenho escova e pente que eu ganhei. Mas foi em torno de 30 reais. Comprei também essa escovinha, né, assim, de escovar o dentinho da criança, a gengiva, pra higienizar a gengiva, na verdade, né, que ainda não vai ter dente. A partir de 3 meses, tá dizendo aqui, que pode usar. Ele é de silicone e veio também com essa caixinha. Foi em torno de 12 reais, mais ou menos, se eu não estiver enganada. Comprei dois kitzinhos de paninho de boca, ó. Ele é de malha, ele não é aquele tecido de toalha, tá? Esse aqui, eu me lembro, foi R$19,90 cada kit. Não repara minha unha. Comprei esse kit e comprei esse aqui. R$19,90 cada um. Comprei também uma toalha fralda. Ela é toda de fralda, entendeu? Ela tem capuz, ela é toda de fralda. E assim, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Ela é muito fofinha. Ó, ela tem o capuz aqui. E ela é toda de fralda, ó. Branquinha por dentro e por fora ela tem a estampinha, ó. mas ela é toda de fralda. Essa aqui foi R$60,00. E comprei também, por último, o protetor de colchão, que é esse aqui. Ele fica assim, ó, na cama, no colchão do bebê. Ele tem a parte de cima, o protetor, impermeável, e a parte de baixo é um elástico que você passa em volta do colchão. Tá vendo? Esse aqui, eu não me lembro nem um pouquinho quanto custou, mas eu sei que essa compra que eu fiz ficou num total de R$201,00. Tá, gente? E por último, gente, foi a loja Cheirinho de Neném, que é uma loja online, tá? O frete foi grátis. Eles deram um prazo de 35 dias úteis pra poder fazer a entrega, mas entregou, assim, acho que em menos de 15 dias, tá? Foi muito rápido. E veio tudo direitinho, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. O primeiro item foi esse macacãozinho aqui, unissex, ó, com estampinha de girafa, tem esses desenhozinhos aqui, todo abertinho, e aqui o pezinho é fechado, beijinho. Esse foi a única roupinha que eu comprei lá. Esse macacãozinho aqui custou 40 reais. Outro item foram esses dois jogos de lençol pra carrinho da Batistella Baby. Um foi esse aqui, ó. Vem o lençol pra carrinho, e aqui atrás vem um travesseiro, ó, fininho, um travesseiro pra recém-nascido já com a fronha, tá? Um foi esse aqui, com essa estampinha, rosê, e o outro foi com essa estampa aqui, ó. Igualzinho, lençol e mais o travesseiro com a fronha. Esse aqui custou R$56,90, cada um. Esse outro foi a capa de carrinho, também da marca Batistella Baby, ó, ele fica assim no carrinho, ele é todo rosê, eu vou abrir aqui rapidinho pra mostrar pra vocês, porque eu mostrei no Instagram e depois me pediram pra mostrar se realmente ele era fofinho, se valia a pena. E ele é assim, ó, fica assim, ó, pra você colocar no carrinho. E ele é bem fofinho, gente, bem macinho mesmo. Ó, todo rosê, eu quis ele lisinho, mas tem estampado também, se você preferir. Esse custou R$56,90, mesmo valor do lençol de carrinho. E teve também a capinha pro bebê conforto, pra carro. Fica assim, ele vai forrar não só o bebê conforto, mas também a alça, tá vendo? Eu quis ele todo rosê também, não quis ele com estampa. Ó, esse aqui de forrar a alça. E ele fica assim, ó, por dentro é branquinho, tem esse elástico pra poder você vestir, né, no bebê conforto. E ele é super macinho também, ó, vendo? Super gostosinho. Esse foi R$94,90, tá, gente? Comprei também essa saia pro berço, uma saia simples, tá? Toda branquinha pra colocar no berço, porque quando o bebê é pequenininho o berço fica em cima, embaixo fica aquele buraco assim, fica meio esquisito. Então, eu comprei essa saia aqui pro berço. A saia foi R$59,90, tá, gente? Comprei também esse ninho, ele é assim, ó, aqui no fundo, ó, ele é rosê, mas tem esses desenhozinhos brancos, quase um poá, mas não é bolinha, tá? e a trança rosê, toda rosê lisa, ó, aqui você abre pra você tirar o forrinho pra lavar, ó, ela tem esses lacinhos em volta dela, e aqui na frente, ó, tem o laço rosê com os negocinhos, tipo uma bolinha, ó, muito lindo também. E também a trança, ó, a trança é toda rosê lisa, eu também não quis com estampa, tem com estampa se você quiser, tem de várias cores, mas eu quis ela toda lisa rosê, eu não quis comprar aqueles kits de berço, tá, gente? Só quis a trança mesmo. O ninho redutor custou R$129,90 e a trança custou R$235,60 e eu esqueci do trocador que eu vou buscar, voltei. O último item foi esse trocador aqui, ó, de colocar em cima da cômoda, tá vendo? Ele não é um trocador portátil. Eu vou tirar do plástico pra vocês verem, mas ele tem o plástico protetor dele, tá? Ó, aqui vocês vão ver que tá com essas faixas aqui rosas, que são pra você amarrar aqui, ó, ó, ele é todo rosê com plástico em volta e aí aqui você dá o laço desse lado, desse lado aqui e do outro lado também. E aí com esse plástico fica mais fácil de você higienizar, tá? Mas você também consegue abrir ele pra poder lavar o tecido, a parte de tecido, porque tem um zíper aqui, ó, na parte de tecido tem um zíper aqui, tá? Esse trocador aqui, ele foi R$132,90, tá, gente? Então, eu comprei algumas outras coisinhas, como, por exemplo, os itens de higiene, mas eu vou fazer um vídeo separado só dos itens de higiene dela, bolsa maternidade que não chegou ainda, algumas coisas que são mais de decoração pro quarto dela, então eu já vou mostrar no tour, já vou mostrar no diário de decoração do quarto, então não tem necessidade de eu mostrar tudo de novo aqui, tá bom, gente? Mas se por um acaso eu comprar mais alguma coisa, eu mostro pra vocês porque eu já ganhei bastante coisa também que depois eu vou mostrar pra vocês os presentinhos que ela ganhou, tá bom? Então, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, se você não se inscreveu já vai logo e ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá bom, gente? Um beijo, tchau! Tchau!